E hoje aqui no Utilidade Pública a gente fala sobre o universo dos aplicativos, os computadores, tablets e smartphones, um bate-papo com Adlai Esmerim, que é diretor de tecnologia. Adlai, tem, qual é a tendência agora quando a gente fala em aplicativos? É, esse ano os principais players de mercado vêm tratando muito forte da questão da saúde. Então estão surgindo vários gadgets, como o Apple Watch mesmo, ele já veio, que é o novo relógio da Apple, né? Ele já vem com sensores para medir batimentos cardíacos, para medir uma série de informações, né? Para que você, por exemplo, ele tem um aplicativo aqui que ele chega e fala, ele começa a mostrar aqui, por exemplo, no dia tal você andou 6.756 passos e percorreu 5,17 quilômetros. Isso, está tudo aí, por exemplo, você utiliza esse no seu braço. Tem alguns celulares, alguns smartphones, inclusive, que trazem uma pulseirinha. Sim. Que elas não são exatamente um relógio. Não é relógio. Mas, então, tem uma pulseirinha com sensor. E aí, por exemplo, aqui ali dá para medir tudo. Exatamente. Se você fez atividade física, quantas calorias foram consumidas, de acordo com o seu perfil, né? Que você faz um pré-cadastro para poder você ir acompanhando. Então, isso é uma das formas. Cada vez mais, a indústria de celulares, né? A indústria focada em tecnologia está apostando muito nessa questão da saúde. Você tem o RunKeeper aqui, que é outro aplicativo, que é para corrida. Então, ele se conecta ao GPS, né? Ele consegue gravar todo o percurso que você fez, né? E aí, mostrar também quanto você gastou de caloria, quanto você consumiu. Se você, por exemplo, fez uma... ele vai comparando as corridas. Se você fez uma corrida melhor no dia seguinte, ele já lhe dá parabéns. Olha, essa corrida hoje foi melhor do que a anterior. Então, assim, você tem uma série de estímulos também, né? Esse outro aplicativo que eu mostrei anteriormente, ele fala, ó, você está muito tempo sentado. Levante e ande um pouco. Ou seja, para que você possa melhorar cada vez mais a sua saúde. Saúde é o tema que esse ano está em evidência, entendeu? A maioria das empresas estão buscando criar tanto aplicativos como devices, né? Como o relógio, o Apple Watch. Desenvolvendo novas aplicações, novas funcionalidades, para que a gente possa ter isso com a gente, né? Imagine você conseguir o médico lhe monitorar a distância através do celular. Então, é uma coisa que já está em fase de teste. No caso do, hoje já é fase, já está na fase comercial e todos esses projetos, todos esses programas estão em evolução, né? Para que você possa ter uma melhor qualidade de vida. O próprio aplicação, como você falou do Beber Água, né? Anteriormente. A gente, o aplicativo que vai lhe lembrar de hora em hora é uma atividade simples. Não, e assim, nesse mundo fitness e ligado a essa questão da tecnologia, tem os aplicativos, inclusive, que você vai contabilizando, gente, o que você comeu. Para saber, em termos calóricos, qual foi o seu consumo. Exatamente. E que tipo de comida você ingeriu, que aquilo ali acaba gerando um relatório, tem um relatório diário, tem a opção do relatório semanal, que ali também é uma forma, enfim, do nutricionista, do profissional de saúde, acompanhar de uma forma mais eficiente o andamento daquele paciente. Exatamente. De acordo com o tipo de nutrição que você está fazendo, sou atleta ou não, só quero melhorar a minha saúde, de acordo com a tabela nutricional que o nutricionista passa para você, você consegue cadastrar isso no seu celular e ir acompanhando. Olha, eu comi determinada coisa. Então, você vai lá e cadastra a quantidade que você comeu e ele vai lhe dar tanto a questão das calorias, como a questão do seu consumo diário, se você atingiu ou não aquele pico que foi pré-determinado, né? Então, isso ajuda no nosso dia a dia. Até porque tem, por exemplo, o ideal para a pessoa, por exemplo, a depender da idade, é a um intervalo de batimentos que a pessoa não pode ultrapassar porque oferece algum tipo de risco, enfim, considerando a idade, peso. E é possível você estabelecer isso nesses aplicativos para o aplicativo sinalizar... Gerar um alerta. ...quando você estiver já perto de ultrapassar aquilo ali, garantindo mesmo a segurança na hora da atividade física. É, outro que o pessoal utiliza muito para quem pessoalmente faz atividades agora, né, que é o crossfit e tal, é um dos aplicativos, é esse aqui, que ele marca os intervalos, né? Então, eu posso programar aqui qual é o meu warm-up, quanto tempo eu vou fazer a primeira atividade e ele vai automaticamente me alertando. gerando, ah, corra um minuto, pare 30 segundos, corra mais um minuto, então, ou seja, tudo isso de forma, muitas vezes, gratuita, né? Você tem esses aplicativos, muitos deles são gratuitos e que estão aqui à sua disposição. E aí você tem também a questão que você, ele para já, para gerar o estímulo, inclusive de música, esses aplicativos a depender da sua frequência cardíaca, aquele tipo de impacto do exercício que ele identifica ali, justamente monitorando os batimentos, é a colocação da seleção musical também. Sim, claro, ele vai, inclusive o próprio Spotify, ele já diz o seguinte, eu vou para a academia, ele já diz, lhe sugere tipos de música que vão lhe estimular a fazer determinados exercícios, né? Então, ou seja, toda essa engenharia, como eu falo, né, que está voltada, está trazendo a tecnologia em nossos benefícios, como a questão também da educação, né, que é outro tema em que a gente estava conversando. Então, hoje a gente tem aplicativos aqui, por exemplo, para lhe ajudar a estudar inglês, né, como você falou anteriormente, até para criança, nesse caso aqui para adultos, né, onde eu tenho vários episódios aqui, onde você entra e vai automaticamente estudando aonde você estiver. Por exemplo, eu estou num táxi, vou gastar uma hora para chegar ao aeroporto, para chegar no meu destino, então eu posso, com o fone de ouvido aqui, ir estudando, né, ou seja, a gente não tem mais aquela desculpa de dizer, olha, eu não consigo estudar ou não tenho acesso a um livro, porque os livros também estão aqui, né, então a gente pode trazer livro, pode trazer aplicativos como esse que vão lhe ajudar a estudar uma língua. Revista, você ouve rádio hoje pelo smartphone, você lê as revistas, as revistas, enfim, semanais, mensais, você tem todos os livros, sejam livros clássicos, sejam as modernas, tem um quantitativo que é gratuito. Sim, tem hoje, hoje a gente tem uma infinidade de livros, existem, o próprio tablet, né, hoje a gente usa muito para poder ler, né, porque imagine, você tem uma, às vezes você vai para uma determinada, ou faculdade, ou para escola, ou para determinados locais, e você precisa ter três, quatro livros. Como é que eu vou levar isso, né, fisicamente? A maioria desses livros hoje já estão disponíveis para tablet, ou até para o próprio celular. A diferença é que o celular que tem uma tela menor vai cansar um pouco mais. Aí vem sempre, né, porque os celulares, os smartphones estão cada vez maiores de novo. Tinha aquele telefone que era gigante, aí teve aquele desafio que foi o melhor, aquele menor, e agora está se fazendo o caminho... Exatamente, com telas maiores para poder lhe dar mais conforto, né, para que você tenha acesso. Ou, como eu brinco, né, o smartphone, o que a gente menos faz é ligar, né, a gente usa mais outras coisas do que a simples ligação. Então, ligação acaba sendo a última coisa que a gente faz hoje. Agora, acho que um grande desafio agora é conseguir adaptar a bateria desses smartphones a esse universo, porque tudo isso você consome muita bateria. Exatamente. Você está nas redes sociais, você utiliza um aplicativo, utiliza outro, você vai ler, enfim. Esse é o grande desafio da indústria hoje, da indústria de smartphones, é justamente fazer com que a gente tenha um pouco mais de tempo, né, sem precisar recarregar a bateria. Eu mesmo ando com três baterias auxiliares, porque às vezes, não por exagero, mas às vezes você usou uma num dia anterior, você esqueceu de carregar, então você tem uma outra já carregada. E até porque você trabalha nessa área, você trabalha utilizando muito. E eu uso muito o celular, então acaba que o meu celular eu carrego duas vezes por dia, já aconteceu de carregar três vezes por dia. No mesmo dia, carregar três vezes, porque por necessidade mesmo de trabalho. E aí, claro que tem aquelas dicas, por exemplo, você vai ter... Um livro é um livro que você vai usar com a frequência? É melhor baixar. Sim, sim, do que ler online. Faz o download para não estar... Usando internet, entendeu? Dependendo do seu pacote de dados também. Exato, não consome o pacote de dados também, economiza nisso aí. Você vai, utiliza uma rede Wi-Fi de um local público, da sua residência, ou do seu trabalho e utiliza para baixar aquele livro. Ah, e uma outra dica, que eu sou até questionado agora há pouco no intervalo pelo colega aqui, que é como fazer, porque assim, todas essas fotos que você envia, você acaba gastando do seu pacote de dados. E aí você, por exemplo, a pessoa vai para um local e tira 15, 20, 30 fotos e quer compartilhar aquelas fotos. Tem programas que você consegue anexar para num momento só compartilhar. Exatamente. Por exemplo, eu posso configurar o próprio aplicativo e ir lá e digo, olha, eu não permito que você utilize a rede de dados do celular para enviar essa foto, por exemplo, só se for numa rede Wi-Fi. Ou eu não vou baixar essa música, que eu posso ouvir essa música offline depois. Então, eu não vou baixar essa música usando a minha rede de dados. Eu vou esperar me conectar a uma rede Wi-Fi. Então, sempre a rede Wi-Fi, para grandes transferências, é o mais recomendado do que você usar o seu pacote de dados. Porque muitas vezes também você corre o risco do pacote de dados não ser muito bom, né? Ou naquela região a operadora não está oferecendo uma internet de alta qualidade, como também antecipar o consumo dentro do mês. E aí vem aquela necessidade da internet pública. Exatamente. É um grande desafio aí por poder público também. Hoje a gente tem toda a questão de cada vez mais as pessoas estão conectadas. Hoje você tem um smartphone muito mais acessível em relação a custo, em relação ao preço final. E as pessoas hoje querem estar cada vez mais conectadas, seja ela da classe A, B ou C ou D. E aí precisa da rede Wi-Fi e nem todo mundo tem condições. Por exemplo, está pagando a mensalidade. As pessoas hoje em dia já têm esse acesso à questão do pacote de dados mesmo. Mas não dá, não é suficiente, por exemplo, para usar uma série desses aplicativos. Fechando aquele link que a gente estava falando sobre a utilização desses aplicativos na área de saúde, tem um, inclusive, que monitora o sono, a qualidade do sono. Exatamente. Esse Sleep Better aqui, você consegue programar e você coloca o smartphone embaixo do seu travesseiro e ele vai monitorar o seu sono. Se você dormiu melhor, se você acordou durante a noite. Então, tudo isso ele consegue monitorar e depois ele mostrar, através de um relatório, de um gráfico, como é que foi a qualidade do seu sono. O que a gente está falando, gente, da questão, a gente está trazendo essa questão do universo dos aplicativos. A gente não está entrando na questão de, por exemplo, não ser adequado você dormir com o celular embaixo do travesseiro ou você colocar o celular carregando, porque se passa, geralmente, à noite, é o horário que as pessoas utilizam para carregar o celular, então não vão colocar o celular embaixo do travesseiro carregando. O risco é muito grande, né? De incêndio, entendeu? De ter até... Existem casos de explosões de celular, né? Que as pessoas se machucam, realmente, em estado grave. Então, é isso, claro, evitar fazer a utilização de um aplicativo como esse com o celular na tomada, sendo carregado, né? Isso. E assim, a gente está trazendo também a questão da atividade física, mas lembrando a importância da orientação do profissional. A gente tem aplicativo de dietas, por exemplo, de atividades físicas, como a gente viu, mas tudo isso serve para a gente ter parâmetros, mas não dá para fazer nada disso sem uma orientação adequada. Exatamente. É uma ferramenta. Se a gente vai usar, a gente tem que usar a ferramenta com a orientação de um profissional, né? Que nos recomendou determinadas coisas. Então, tanto a atividade física, como a questão nutricional, como essa questão do dormir. Ou seja, todas essas aplicações, principalmente voltadas para a saúde, ela precisa ter o acompanhamento de um médico, do nutricionista, ou enfim, ou de um profissional de educação física, devidamente qualificado, né? Para que a gente evite ter um problema, ter uma lesão, ou até coisas mais graves. O que a gente também tem muito, hoje em dia, é a questão dos bancos. Então, todos os bancos também estão dentro do seu smartphone, né? Então, que é uma coisa que é muito prática também. Hoje você consegue pagar uma conta, ler até um leitor de código de barras, através dos bancos, né? Todos os bancos hoje, praticamente, eles estão já com aplicativos disponíveis de forma gratuita. Basta que você habilite isso, cada banco tem sua política. Você vai lá a uma instituição bancária, que você tem conta, e solicita. Olha, eu quero utilizar através de um token virtual, ou de uma contrassenha que vai ser instalada no próprio aplicativo. E aí, cada banco tem a sua regra, e aí você, a partir daquele momento, você não precisa nem ir à agência, a não ser que você precise sacar um dinheiro, fazer um depósito, aí sim, não tem jeito. E aí, tem uma outra questão que a gente fala do politicamente correto, é que há a opção agora, de muitas contas, você não receber mais fisicamente ali no papel. Você pode pedir para receber uma mensagem com código de barra ou e-mail, e aí você já digita aquilo ali no celular, você já não precisou de deslocamento, você não precisou do papel, enfim. Para a gente encerrar, porque nosso tempo está chegando ao fim, A gente sabe que esse mundo dos aplicativos é uma porta aberta para tudo. Claro que seduz a garotada. Sim. Tem vários aplicativos de bloqueios. Isso é preciso que os pais também fiquem atentos. É, claro. O primeiro caso, a primeira coisa que a gente fala sempre, para quem tem filho adolescente, né, é a orientação. Eu tenho um filho que está entrando nessa fase agora, e a primeira coisa que ele tem é celular, claro, e a primeira coisa que eu sempre converso com ele é orientar. Olha, tem determinadas coisas que é para o bem, tem determinadas coisas que não é. Mas não, né, seguro, como dizem, morreu de velho, né, então não é ruim a gente ter esses softwares que fazem esse monitoramento, para evitar que a gente tenha uma surpresa desagradável depois. Mas isso vai muito da criação, do acompanhamento dos pais, tem psicólogos que recomendam, outros psicólogos não recomendam, enfim, vai muito, acho que, do tipo de proximidade que você tem com o seu filho, e sempre orientar, né. Você vai deixar de fornecer aquele, por exemplo, um celular para uma criança, um smartphone para um adolescente, é impossível hoje em dia, né, praticamente impossível. Até porque existem de diversos valores, como eu falei, não precisa ser nada caro, mas a partir do momento que ele tem acesso a um celular com internet, entendeu? E às vezes nem o pacote de dados. Às vezes ele tem o celular e tem acesso a uma rede Wi-Fi de um outro local. Da lanchonete, né, da escola, ou até compartilha na casa de um amigo, na própria residência, né, e aí você tem que estar sempre alerta. Não existe uma regra para isso, mas o fato de você orientar e acompanhar é sempre importante. Adler, muito obrigada. Então ficou a mensagem principal, gente. Olha, é um mundo de aplicativos, mas precisa saber utilizar e utilizar com bom senso, principalmente aí para a garotada. Adler, muito obrigada. Eu que agradeço, Dani, o convite. Estou à sua disposição. A gente volta daqui a pouco com o quadro Espaço Cidadão, falando sobre o direito do consumidor. Dois minutos. E aí E aí Tchau, tchau.